Eu em mim é de escuro e da rocha claro Eu em mim é de tipo tato de chiclete Minha semana é boletimbo quadrado Sábado em domingo, copo, roda, sunset Sai com a sua necessidade na minha frente Tenho um ano de futebol lá do meu lado Sou muito louco, sou muito louco, sou muito louco Então é tudo apresente, não é tudo bem Cheio em remédio do outro lado Eu não tenho dress, sou preto, comida branca e creme Pronto pra fazer moeda com o cartão bonato Desde 22, 27, mais presente Turpa no meu hype, nego, não aprendi mais caro Com o futuro tipo franco, tipo um pai de 17 Parecendo o crime no tempo de 94 Tipo um personagem jovem, cruza, cruza, nague 2 Parada do chiclete, eu acho que é o meu barbaro Eu em mim é de tipo tato de chiclete Baby girl, vem pique tipo tato de chiclete Fim de semana é rolê de gol quadrado Sábado e domingo, copo, rosa, sunset Sai com a porra desse jeito na minha frente Tenho um ano de futebol lá do meu lado Do futuro, então nós não dá presente Pente cheio em remédio controlado Atacato, dress, cor, preto, cinza, branco e creme Pronto pra fazer moeda com o cartão clonado Desde 22, 20, pede mais presente Surfando o meu hype, nego, não aprendi mais caro Com o futuro tipo franco, tipo um pai de 17 Parecendo o crime no tempo de 94 Tipo um personagem jovem, cruza, nague, foi o estado Fim de semana é rolê de gol quadrado Sábado e domingo, copo, rosa, sunset Sai com a porra desse jeito na minha frente Tenho um ano de futebol lá do meu lado Sou um ano de futebol lá do meu lado Cheio em remédio controlado Atacato, dress, cor, preto, cinza, branco e creme Pronto pra fazer moeda com o cartão clonado Desde 22, 20, pede mais presente Surfando o meu hype, nego, não aprendi mais caro Do futuro, tipo um franco, tipo um pai de 17 Parecendo o crime no tempo de 94 Tipo um personagem jovem, cruza, nague, foi o estado Opa e o Спасибо, eu acho que eu me aosno Parabéns